No balanço de bambolê, a vida alegre e agitada de Álvaro Galhardo. Um viúvo boa pinta que não nasceu pra suar a camisa. Pai de três lindos brotinhos, Ana, Yolanda e Cristina. Mas para manter a família unida, enfrenta uma poderosa inimiga, Tia Fosta. Eu quero que elas venham morar comigo e você faça o que bem entender da sua vida. Uma viúva dominadora que quer a todo custo tirar as sobrinhas da companhia do pai. Barreto, sócio nos negócios de Fausta, amigo e confidente de Álvaro. Marta, uma simpática vendedora de cosméticos. Uma mulher desquitada que vive com o segundo marido, Antenor, e luta para dar uma vida melhor para os filhos. Tavinho e o rebelde Murilo. Luiz Fernando, um rapaz de família tradicional. Um oficial com um futuro brilhante. As alegres vedetes do teatro Rebolado. Glória Miller e Beth Nigri. A perigosa turma de Alligator. O Bolê de Daniel Mais. A nova novela da seis. Estreia nesta segunda. Qual é a onda? A onda é essa.